A gente sabe que você, Cristiano, tinha uma rotina de shows grande no Brasil antes da pandemia. Você viajava o Nordeste, você se apresentava em vários lugares do Brasil. E hoje, em função da pandemia, nós já estamos no segundo ano, praticamente, da pandemia, tudo parou, shows pararam. Nós já temos aí exemplos de vários cantores que migraram para outros negócios, já que a música não está dando, porque não tem como se apresentar. Não tem público, não tem show, enfim, e tudo tem um custo. Como é que está vivendo hoje o nosso cantor Cristiano Neves? Olá, meu amigo JN, beleza? Tudo bem? Aqui é o cantor Cristiano Neves. Mas, primeiramente, agradecendo a você pelo carinho, pela satisfação, pela atenção que você sempre deu ao cantor Cristiano Neves. Muito obrigado por esse carinho maravilhoso. Sempre está falando bem dos meus trabalhos, enfim. Falar mal também não tem problema, porque se falando mal, eu conserto o meu erro, tá certo? Bom, pois é, cara, eu fico meio assim, meio triste, né, com essa tal dessa pandemia que chegou assim, devastadora, né, devastando tudo, parando tudo, as bandas, os cantores, enfim, não só os artistas, mas um todo, né, um todo. Todo o trabalho teve que parar, ir para dentro das suas casas, ficar todo mundo preso, tipo presidiário, né, e o artista é quem sofre, né, o artista é quem sofre com pessoas que mexem com música, com outras atividades também dentro, assim, relativamente, assim, dentro da vida artística, né, sofre muito e com certeza está sofrendo até hoje, né. Eu tenho, eu tenho as minhas economias, né, eu fiz muitos shows, eu fazia 30 shows por mês, entendeu? E aí as pessoas falam, onde é que está esse dinheiro? Onde é que tem esse dinheiro? A gente sempre guardou, né, para o futuro, né, a gente tem sempre, todo mundo tem que pensar no futuro, na frente, e eu sou um cara preparado, graças a Deus eu sempre preparei a minha vida financeira e tal, é, para o amanhã a gente está, é, está melhor, né, com certeza. E também tem o meu, o meu digital também, que me ajuda muito, entendeu? O meu digital, no todo, né, que nem o YouTube, que nem o, o digital todo em geral, entendeu? O meu digital, no IPM, com mais de 150 plataformas no mundo inteiro, gerando receitas e outras plataformas também diferentes. Eu tenho bastante, que desde o início da minha carreira, que eu fui um cara muito esperto, muito, muito ativo, assim, tipo, né, nesse tipo de rede social, e eu, aí, assim, os 8, 10 anos atrás, eu, 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 procurei correr atrás do digital, configurar tudo, entendeu? Fazer tudo certinho, acho que estava até adivinhando, né? E hoje, estou tendo resultado, estou tendo lucro e tudo isso, graças a Deus, eu estou vivendo disso aí, também das economias que eu tinha também, guardadas, né, de muito tempo, né, desde o tempo do Jorge, do tempo do Ademir, enfim. E estou feliz, né, estou feliz. Agora, eu fico pensando nos artistas que não, os artistas que não têm essa facilidade, né, de, de, não fez esse tipo de coisa, e hoje, com certeza, está passando um momento muito difícil e, realmente, é muito triste, muito difícil.